Salve, salve Radar! Entrando no ar, começamos mais uma semana celebrando a arte e a música aqui na TVE. Como diz o Emicida, que a cultura é uma criança que ninguém notou o abandono, mas aqui no Radar a gente tenta fazer diferente. Queremos contar com o teu apoio, com a tua audiência para divulgar e valorizar os artistas e a música e principalmente a cena alternativa aqui do nosso estado. Hoje por aqui um papo sobre o seminário Talk Music, sobre a exposição cotidiana Rotinas e Memórias e a música fica por conta do Cristiano Varisco lançando o álbum Lúcia McCartney, agora aqui no Radar. Tchau! 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 e direito autoral. Então isso aconteceu lá em 2013 e agora volta a acontecer no Mundo Cane. Legal, ele tem um incentivo, tu conseguiste aprovar um incentivo do Pro Cultura? Foi pelo Pro Cultura? Não, na verdade foi o projeto quanto com financiamento do Fundo Pro Arte. Do Fundo Pro Arte, perfeito. O pessoal do Fundo Pro Arte, extremamente solícito, acabou sendo, depois de aprovado no edital, a gente recebeu todo o suporte do Fundo Pro Arte para também executar esse projeto da melhor maneira possível. Então foi muito legal, em 2013 todo mundo comprou a ideia e fez de graça. Então eu levantei o telefone, falei com algumas pessoas e, ah, muito legal, vamos fazer mesmo. E a gente fez esses cinco encontros. Dessa vez eu inscrevi no edital, estou fazendo um projeto um pouco maior, também reconhecendo as pessoas, pagando os cachês que são devidos. E principalmente levando essa informação e esse conhecimento todo. A gente tem pessoas de grosso calibre no meio musical que estão se disponibilizando a ir lá e levar esse conhecimento para as pessoas. Sim, no primeiro dia a gente tem já música em imprensa, com convidados, são cinco, são quatro convidados, Daniel Soares, o Gustavo Brigatti, o Sérgio Caldas e tu. E eu mesmo. E tu mesmo, está certo. Exatamente, o Brigatti escreve sobre música no jornal, aquele que a gente pode falar aqui? Pode falar, pode falar. Escreve para Zero Hora. O Daniel Soares foi editor do Correio do Povo, trabalhou por muito tempo lá, são duas pessoas que conhecem muito de música. E levando o contraponto dos músicos, a gente tem o Sérgio Caldas do Motor City Madness, que é um cara que sabe conduzir uma banda e tem um relacionamento bom com os meios de comunicação. Então, todas as esferas estão representadas na mesa e a gente vai falar sobre isso. Legal. A segunda, quinta-feira, é Direito Autoral com a Patrícia Mello, que é advogada. Isso. O Tiago Piccoli, que é o produtor executivo da BD, também do Ian Ramil, e um dos produtores do Mapa de Todos também. Sim, também. São duas pessoas que conhecem bastante sobre o assunto. A Patrícia é especialista em Direito Autoral. Ela faz parte, inclusive, de um grupo da UAB voltado para esse assunto. E o Tiago Piccoli, o Tite, ele é também um conhecedor dessa área e um cara que bate muito na tecla de que as bandas precisam, sim, conhecer mais sobre o Direito Autoral. Então, isso a gente leva no seminário, provando para as bandas que o Direito Autoral é, sim, uma forma de rentabilizar um artista independente. A gente, normalmente, acha que não. Tem aquela ideia de que, não, esse valor não vai chegar nos artistas. Ele chega, só que tem uma série de passos que têm que ser traçados e a gente ensina isso também lá no seminário. Perfeito. No dia 2 de dezembro, Produções de Festivais. Produção de Festival com a Nayane Bragança, da Estéreo Produtora, e o Tiago Gonçalves, e o Felipe Grau, do Toque na Praça, que foi um festival muito bacana, que aconteceu em esteio, e o Ray Z, que está produzindo o Domingo no Parque, esse projeto bem legal que está acontecendo no Araújo Viana. Ali a gente vai conversar sobre a ideia de montar um festival, não importa o porte. A gente tem eventos de todos os portes representados na mesa. E existem muitos festivais independentes legais no Brasil, mas Porto Alegre não tem isso. Porto Alegre tem o El Mapa de Todos, que é sensacional, mas não temos um festival de rock em Porto Alegre. Nascido e criado aqui. Nascido e criado aqui. E as bandas vão ter acesso a muita informação para, de repente, se animar a montar seu festival. Sim. No dia 9 de 12, produção executiva, vai estar o Hilton, Lelê. Produção executiva com o Hilton Carangatti, um dos pais da produção executiva no Rio Grande do Sul. O Lelê, que trabalhou com todas as bandas do mundo, eu acho, sendo produtor executivo. E o Eduardo da Camino, levando o contraponto dos músicos. Ele é da banda Psicopatos, ele também atuou com produção executiva durante um tempo. Então, a mesa da produção executiva vai ser composta por essas pessoas no dia 9. Só para terminar rapidinho, produção musical no dia 17, trocou, a data não vai ser mais no dia 16, pelo show do Gilmore. Produção musical, a gente acabou sendo forçado por um tal de David Gilmore a mudar a data do nosso evento. Mas fazer o quê? Acontece. A gente vai receber o Matheus Borges, que é um produtor musical gaúcho aqui, extremamente competente. Foi um dos brasileiros a participar do Mixed With The Masters com o Chris Lordaudi. Chris Lordaudi, que é um dos maiores nomes da produção, da mixagem no mundo. Ele teve uma semana inteira de estudos com o Chris Lordaudi, vai estar falando sobre isso. O Ray Z vai estar novamente, ele é bicampeão do Talk Music, vai falar dessa vez sobre o trabalho dele como produtor musical. E completa mesmo o Marcelo Frué, que produziu discos excelentes, como o próprio disco do Marcelo Frué e os Cozinheiros. Ou o Nada Entre Gigantes, que também é ótimo. O Gingles Bells, que é um outro cara também fantástico. Houve a preocupação de levar para os artistas profissionais muito competentes, falando para eles gratuitamente. E isso é o mais legal de tudo. É acesso a tudo isso de graça, com o apoio do Fundo Pro Arte. Muito bom. Parabéns pela iniciativa. Vamos reforçar o convite, então. Começa amanhã, aliás, quarta-feira, no Mundo Cane. Quarta-feira, dia 18, no Mundo Cane, que fica na João Alfredo 325, a partir das 19h, 19h30. Mas é interessante chegar cedo, porque na outra vez aconteceu de pessoas que ficarem de fora não conseguiriam entrar. Então a gente recomenda que as pessoas que realmente tiverem interesse nesses assuntos, que cheguem um pouquinho mais cedo do que o horário previsto. Valeu, valeu. Obrigado pelo toque. Talk Music fica ligado, pessoal. Beleza? Chega cedo. Mundo Cane, a partir de quarta. Valeu, Marcelo. Obrigado, Cristiano. Valeu, meu xará, Cristiano Varisco. Por favor, mais uma. Mundo Cane, a partir de quarta. Mundo Cane. Mundo Cane, a partir de quarta. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí